Olha amor, eu vim de longe pra te ver Não aguentei a saudade, eu vim voando pra você Neste fim de semana, eu quero ficar com você Eu quero uma noite linda Neste fim de semana que vinda Quero ver minha estrela brilhando pra mim Desliga a luz e o telefone, amor Feche as cortinas do apartamento Há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone, amor Feche as cortinas do apartamento Há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Bote a champanhe na mesa Vamos brindar nosso encontro Que há muito tempo eu sonho Com esse momento, meu amor O apartamento decorado Perfumado com as flores Rosas vermelhas na mesa Simbolizando o nosso amor Desliga a luz e o telefone, amor Feche as cortinas do apartamento Há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone, amor Desliga a luz e o telefone, amor Feche as cortinas do apartamento Há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Bote a champanhe na mesa Vamos brindar nosso encontro Que há muito tempo eu sonho Com esse momento, meu amor O apartamento decorado Perfumado com as flores Rosas vermelhas na mesa Simbolizando o nosso amor Desliga a luz e o telefone, amor Feche as cortinas do apartamento Há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone, amor Desliga a luz e o telefone, amor Feche as cortinas do apartamento Há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone, amor Feche as cortinas do apartamento Há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone, amor Feche as cortinas do apartamento Há tanto tempo eu espero, amor Desliga a luz e o telefone, amor Feche as cortinas do apartamento